Cantador é um ser inusitado, canta a dor, a tristeza, a alegria, canta a noite, a madruga e canta o dia, o que é certo ele canta e o que é errado, andam ele e a cantiga lado a lado, percorrendo os confins do universo e cantando a partida e o regresso, diz romances e agruras do amor, é assim desse jeito o cantador, majestoso e cruel em cada verso, sina de cantador. Música Música Eu vejo a vida pelas léguas que andei, e aquarelas são as estradas que já passei. Música Comigo carrego o tempo moinho a girar catavento e o destino se põe ao meu olhar, no meu alforje trago as cartas tal qual os riscos da palma da mão. Música Guardando os segredos da vida no meu peito o canto habita, sina de cantador. Música Música Eu vejo a vida pelas léguas que andei, e aquarelas são as estradas que já passei. Comigo carrego o tempo moinho a girar catavento e o destino se põe ao meu olhar, no meu alforje trago as cartas tal qual os riscos da vida. Música 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 Guardando os segredos da vida no meu peito o canto habita, sina de cantador. Música Música Eu conheço os olhos dos tiranos. Música Música Eu conheço os olhos dos tiranos. Música Música Sinal de cantador. Música 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 Música